A sentença da alma culpada no juízo particular. Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, que está aparelhado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41. Desgraçada da alma cuja vida no juízo não for achada conforme há de Jesus Cristo. Sem demora, o divino juiz pronunciará contra ela a sentença de condenação eterna. Aparta-te de mim, maldita, para eles arder eternamente no fogo. Meu irmão, agora vivemos em segurança e com indiferença ouvimos falar do juízo, mas quantos aqui assim viveram e agora estão no inferno? E quem nos assegura que o mesmo não sucederá conosco? Se a morte nos surpreendesse na primeira noite, qual seria a nossa sentença? Desgraçada da alma cuja vida no juízo não for achada conforme há de Jesus Cristo. Tendo um dos cortesãos de Filipe II dito uma mentira a seu amo, este o repreendeu dizendo, é assim que me enganas. O desgraçado, ao voltar à casa, morreu de pesar. O que fará, pois, que responderá o pecador a Jesus Cristo, seu juiz? Fará como aquele homem do Evangelho que, apresentando-se no banquete nupcial sem o vestido conveniente, se calou, não sabendo que responder, et ili obmutui. O próprio pecado lhe fechará a boa e o cobrirá de tal forma de vergonha, que, no dizer de São Basílio, a confusão será então para o pecador um tormento mais horrível que o fogo do inferno. O divino juiz pronunciará sem demora a sentença inapelável, Ó, que voz aterradora será esta! Santo Anselmo diz que, quem não treme a uma voz tão terrível, não dorme, mas está morto. E Eusébio acrescenta que tamanho será o espanto dos pecadores ao ouvirem a sua condenação, que morreriam de novo, se pudessem morrer outra vez. Então já não a suplicar, já não a recorrer a intercessores. Com efeito, a quem recorrerão? Pergunta São Basílio. Porventura a Deus, a quem desprezaram? A os santos? Ou a Maria? Não, pois que então as estrelas, que são os santos, nossos advogados, cairão do céu, e a lua, quer dizer Maria, perderá a sua luz. Diz Santo Agostinho, e Maria fugirá da porta do paraíso. Ó Deus, exclama Santo Tomás de Vila Nova, com que indiferença ouvimos falar do juízo, como se não pudesse ser nossa a sentença de condenação, ou como se não tivéssemos de ser julgados. Ó, que demência é viver seguro em tamanho perigo. Se a morte nos colhesse neste instante, que sorte havia de ser a nossa? Meu irmão, assim te avisa Santo Agostinho, não digas, é possível que Deus me queira mandar ao inferno? Não fales assim, diz o santo, porque tantos réprobos não pensavam que seriam lançados ao inferno, mas afinal veio a hora do castigo. Finis veni, veni finis, nunca complebo furor em meu um em ti, eio de cabo, ou o fim vem, vem o fim, e agora satisfarei em ti o meu furor e te julgarei. Como observa São Boaventura, devemos imitar os negociantes prudentes que, para não abrirem falência, revistam e ajustam muitas vezes as contas. Devemos, acrescenta Santo Agostinho, ajustar as contas antes do juízo, porque agora podemos aplacar o juiz, mas não na hora do juízo. Devemos, numa palavra, dizer com São Bernardo, e meu divino juiz, quero que me julgueis e me castigueis agora durante a vida, porque ainda é tempo de misericórdia e me podeis perdoar, mas, depois da morte, é só tempo de justiça, volo indicatus presentari, non iudicandus. O meu Deus, reconheço, que se agora vos não aplaco, não terei então tempo para vos aplacar. Como, porém, vos aplacarei eu, que tantas vezes desprezei a vossa amizade, por miseráveis prazeres? Paguei com ingratidão o vosso amor infinito. Como pode uma criatura satisfazer dignamente pelas ofensas feitas a seu Criador? Meu Senhor, graças vos dou que a vossa misericórdia me forneceu o meio de vos aplacar e satisfazer. Ofereço-vos o sangue e a morte de Jesus, vosso Filho, e desde já vejo tranquilizada e superabundantemente satisfeita a vossa justiça. É preciso, porém, ajuntar a isso o meu arrependimento. Ah! Sim, meu Deus, de todo o coração me arrependo de todas as injúrias que vos fiz. Julgai-me agora, ó meu Redentor. Detesto, mais que todos os males, os desgostos que vos dei. Amo-vos sobre todas as coisas, de todo o meu coração, e proponho amar-vos sempre antes morrer que ofender-vos. Prometestes perdoar a quem se arrepende, pois bem julgai-me agora e perdoai-me os meus pecados. Aceito a pena que mereço, mas restabelecei-me na vossa graça, e conservai-me nela até a morte. Assim espero. Ó Maria, minha Mãe, agradeço-vos tantas misericórdias que me impetrastes, dignai-vos continuar a proteger-me até o fim. Meditações para todos os dias e festas do ano, Tomo II, a Santo Afonso. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e Sua Mãe Maria Santíssima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e Sua Mãe Maria Santíssima.